Fala rapaziada, tudo certo? De volta pra mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, né, nesta semana em que os senhores acompanharam alguns vídeos produzidos lá na TV, mas estamos de volta aqui ao nosso estúdio, né, já retomando aquele ritmo, que afinal de contas no próximo dia 13 o Santos vai estar em campo contra o Bahia, né, lá no Pituassu, e eu nem sei se o Bahia vai entrar com força máxima, porque afinal de contas é um jogo no meio dos dois confrontos com o Grêmio do Bahia na Copa do Brasil, né, jogam no meio da semana que vem e no meio da outra semana, então como é o jogo no meio, numa dessa até o Bahia vai com um time alternativo, mas antes de mais nada, antes de falar do Santos, que tem amistoso neste sábado, deixa eu mandar os nossos tradicionais recadinhos no começo aqui do nosso vídeo, primeiro agradecer que nós temos um novo parceiro, né, chegando para agregar valor ao Canal 10, aqui com a produção do produtor e a apresentação deste que vos fala, mandar um grande abraço pra galera lá da Velha Guarda Barbershop, vocês repararam que eu tô mais bonito, né, o cabelo tá mais bonito, a lata é mais ou menos difícil, né, mas no cabelo tá 100%, Velha Guarda Barbershop ali no Gonzaga, pertinho da Praça da Independência, na rua Goitacazes 24, tá certo, facílima localização e tem um detalhe a mais, você pode agendar o horário ou fazer o delivery da barba e do cabelo, meu amigo, você liga lá no, liga não, né, liga a coisa do passado, você manda um WhatsApp, no 13982095390, vou repetir, 13982095390, você agenda o delivery pra cortar a barba, fazer a barba e cortar o cabelo na sua casa, tá certo, um abraço pro Lucas, pra toda a rapaziada lá da Velha Guarda Barbershop, que está conosco aqui no Canal 10, aliás, na descrição do vídeo tem o link do Instagram, pra você curtir, seguir no Instagram e acompanhar as novidades, aliás, tem jogador do Santos que corta o cabelo lá, viu, dá uma olhada lá no Instagram da rapaziada pra ver quem é que corta o cabelo lá. Outro recado de início, né, tô aqui com a minha Dália, mandar um abraço também pro pessoal lá da Isatec Informática, que também é nosso apoiador, na Senador Feijó 686, lá no Blue Office e-mail, né, é Senador Feijó com Carvalho de Mendonça, telefone 13 30 20 18 77, contato também pelo site isatecinformatica.com.br, procure também nas redes sociais aquela manutenção, ó, top fera, no seu computador e também no seu notebook, tá certo. Recado dos nossos apoiadores, em breve teremos mais apoiadores, né, com fé em Deus. Eu tenho outro recado aqui, antes de entrarmos na parte efetivamente do noticiário do dia, eu quero mandar um abraço aqui pro Roberto Suerrilo, foi citado neste canal, no último vídeo que nós gravamos aqui no estúdio, nos nossos estúdios avançados do Canal 10, o Roberto entrou em contato comigo, ele achou que um termo que eu utilizei no vídeo passado, ele achou que foi um termo inapropriado, eu disse aqui, e ele é um rapaz muito bem informado mesmo, faz um trabalho importante de busca pela notícia, que outros companheiros fazem, o Lucas Mousset, o Éder Traskini, o Gabriel dos Santos, rapaziada toda que acompanha o CT, o Bruno Lima, que aliás eu vou citar melhor daqui a pouco, e eu usei aqui um termo dizendo que ele tinha acesso a informações privilegiadas do comitê de gestão. Eu, na hora, não achei que havia nenhum problema, porque eu já disse aqui, inclusive eu conheço um integrante do comitê de gestão, que é o Paulo Schiff, que foi meu professor. eventualmente ele comenta alguma coisa, nada que seja tão radical assim, mas não vi nenhum problema nisso. Mas o Roberto fez questão de me informar que ele tem fontes no clube e não necessariamente alguém ligado ao comitê de gestão. Então, se eu usei um termo inapropriado, tenho a humildade aqui de pedir desculpas ao Roberto, porque eu considero um bom menino, um bom rapaz, está fazendo um trabalho bacana, e de forma alguma quis ofendê-lo, está certo? Ou colocá-lo numa situação, numa saia justa, está certo? Espero que você não tenha ficado magoado, está bom, Roberto? Um abraço, continue com o seu trabalho de informar. Aliás, eu falei isso para o Roberto, essa meninada que está no dia a dia no CT, eles é que têm acesso a mais informação. Eu falo aqui do Santos no canal, tenho os programas de rádio, na TV faço os meus comentários, mas a minha linha editorial é mais opinativa, interpretativa dos fatos do que propriamente dito no aspecto da informação. Eu muitas vezes instigo, no canal principalmente, a reflexão, a discussão em cima dos assuntos que são importantes, e muitas vezes abastecido pelas informações que os setoristas e o pessoal que atua como digital influencer busca no dia a dia. Então é uma questão de linha editorial. Eventualmente eu vou ter uma outra informação, mas eu não tenho nem tempo, para ser bem honesto com os senhores, de ficar correndo atrás desse tipo de situação. Mas, como eu disse, quando pinto eu falo, e dou aqui as minhas opiniões e cutuco, no bom sentido. O lance é cutucar e provocar a discussão. Muito bem, para falar em provocar a discussão, no vídeo passado eu falei da história do estádio da Ponte Preta. E eu fui surpreendido esta semana com um vídeo, vou colocar na descrição do canal também, me lembra que eu esqueço, mas vou colocar lá o link. Os senhores, não sei se alguns devem saber, mas os estudiantes da Argentina, que aliás tem um amigo meu que torce para os estudiantes, que é lá de La Plata, e torce para o Santos também, o Romulo, que é um argentino nascido no dia 22 de abril, o estudiante está construindo um estádio para 25 mil pessoas, que pode até aumentar para 28 mil. Estava vendo lá o vídeo, ele tem uma área residencial do lado, parece o estádio da Adé Guarujá, para quem conhece. Tem uma parte de casas assim no entorno, e do outro lado tem uma mata nessa região. Então eles têm um terreno bom ali. Os caras estão fazendo dois, tipo tobogã atrás do gol assim, parece a muralha amarela do Borussia Dortmund, aí tem do lado, numa das laterais, parece muito o estádio do Boca, tem cadeiras, camarotes e tal, e aí tem uma outra arquibancada. Então quando eu disse outro dia que está todo mundo construindo estádio novo, isso porque o estudiante tem um estádio para utilizar municipal lá em La Plata, que é, porque ele poderia usar a qualquer tempo, mas não, preferiu investir no estádio próprio novamente, com uma capacidade menor de público, mas com aquele ar de alçapão. Então, só um exemplo de como está todo mundo correndo atrás de ter o seu estádio renovado. Até o Pérez deu entrevista esses dias, falou lá no Café com o Pérez de novo, com o Café com o Presidente, falou para o Ademir Quintino, uma entrevista no canal do Ademir no YouTube, que está correndo atrás das novidades, do retrofit da Vila, e o Santos precisa realmente ir atrás de uma reformulação do seu estádio, ou da história do Pacaembu, enfim. Tem que buscar essa alternativa, nem que seja para aumentar em pouca coisa a capacidade da Vila Belmiro, mas cobrir o estádio, dar conforto para o torcedor, e até no vídeo descritivo que eu vi do Estudiantes, eles chegaram à conclusão que se houver necessidade, eles vão jogar uma semifinal, uma final de Copa Libertadores, num outro lugar. É o que eu tenho dito aqui. Esse conceito serve para muitos times. Você manda os jogos regulares no seu estádio, a sua sede, e quando precisar de uma capacidade público maior, você vai para um outro lugar. Então, o próprio Estudiantes tem essa visão, e o Santos pode ter também, sem problema algum. Vou colocar a descrição do vídeo, mas está cheio de descrição, nesse vídeo aqui, vários links na nossa descrição, está certo? E já que estamos falando em termos patrimoniais, e já que eu citei também aqui os setoristas, eu estou com a minha adália aqui para não falar besteira, né? Cadê meu papel? Espera aí, produtor. Achei. Achei aqui. O presidente do Santos já andou falando que arrumou, ou tem um estudo de um terreno em Santos para fazer o CT da base, e que seria também utilizado pelo futebol feminino. Muito bem. O Bruno Lima, que eu citei agora há pouco, subiu uma matéria em A Tribuna nesta sexta-feira, acho que foi nesta sexta-feira, ele descobriu qual é o bendito terreno, eu tinha tido uma informação que era perto da Nossa Senhora de Fátima, um terreno próximo à Nossa Senhora de Fátima, o Bruno já foi atrás de uma outra informação, eu acredito no que ele está colocando, que é um terreno na Nova Sintra, ali na região do Morro da Nova Sintra, com 50 mil metros quadrados, o terreno parte ele é da Prefeitura, outra parte não, na matéria diz que internamente na Prefeitura de Santos existe uma conversa de que essa concessão não será fácil, só que aí eu lhe pergunto, para você que está nos bastidores da Prefeitura de Santos, por que a concessão não vai ser fácil para o Santos? Por que não vai ser fácil? O que tem nesse terreno aqui? O que está sendo feito lá? Para a região do Morro da Nova Sintra, não seria bom ter um equipamento desse, movimentando aquela área, com o futebol do Santos ali, todo o entorno que movimentaria, qual que é o impeditivo? De construir lá, por que que não vai ser, é burocracia? O problema é burocracia, vamos ver qual que é a questão, é meio ambiente, vai ter impacto ambiental, mas se for burocracia, ora, vamos lá, eu não quero facilidade para o Santos, mas eu quero condição de igualdade, burocracia, vamos fazer o que? Vamos ligar para o deputado federal da região, que é ligado ao Santos, inclusive, o Nicolino Bozella, o Júnior Bozella, pode ajudar nisso aí, em Brasília, não sei, os deputados estaduais da região, Caio França, que está toda hora em jogo do Santos, pode ajudar nisso aí, não sei, o prefeito de Santos, tem como correr, o governador do estado, é torcedor do Santos, alguém tem que, é, agilizar esse lado aí, porque se for só burocracia, for SPU, essa coisa toda, vamos correr atrás, porque eu não quero crer, que tenha lá algum corintiano, algum palmeirense, algum São Paulino, dentro do governo, que não veja com bons olhos, ou que vá criar problemas, para a instalação de um CT novo do Santos, no Morro da Nova Cintra, a não ser que tenha realmente uma questão ambiental, muito forte, muito séria, que seja impeditiva para a construção deste CT, então o Santos está no seu intuito, o presidente vai construir com o investimento do Bolton, do Diomed, que se não for ele, pode ser a galera da China que teve aí recentemente, ou um outro investidor, então, para a cidade, seria ótimo, atenção, se tiver política no meio, e não quiserem deixar construir o CT, o presidente quer o CT em Santos, o prefeito Paulo Alexandre quer o CT em Santos, se embaçarem, se der ruim, eu já falei algumas vezes, procura em outra cidade, eu sei que CT, se pudesse ser tudo mais próximo, pela questão da logística, ok, mas não pode ficar encebando, o Santos tem que tocar a vida dele, se der ruim, passa a mão no telefone e liga para o prefeito da Praia Grande, que ele arruma o terreno em três tempos para vocês, São Vicente tem mais dificuldade, talvez, em termos de uma área, apesar de que tem, porque o Santos até já viu aquela história da FC, mas se precisar, em Praia Grande, o prefeito até ajuda, se precisar, levar o CT para lá, e aí a publicidade do Santos que vai para a Praia Grande, deixa a cidade e vai para lá, não acho que seja o fim do mundo, porque Cotia é longe do Morumbi, para o São Paulo, xerém é longe das laranjeiras para o Fluminense, e vida que segue, então, a única coisa que eu digo é isso, se o Santos tem ideia para um projeto, tem ideia de um projeto da base, com o CT top, e para o feminino também, no Morro da Nova Cintra, na região do Morro da Nova Cintra, que saia, que corram atrás, e não me venham com história de, a política internamente vai atrapalhar, coloquem em campo todas as possibilidades, dentro da legalidade, sem querer favorecimento, sem querer benefício fiscal, sem querer dinheiro do BNDES, nada disso, faz tudo bonitinho, tudo certinho, só desamarra a burocracia, e vai atrás do CT, se não for Guarujá, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, arrumem outro local para fazer, o CT das categorias de base, tá certo? Então é isso, e para fechar neste sábado, tem um amistosinho, um jogo treino, Santos e Ponte Preta, no CT, pelo que eu li aí, os meninos escrevendo, teremos provavelmente, um ataque com o Sacha na ponta, Uribe que está treinando bem, viu o Lucas Mousset escrevendo isso, que o Uribe está, aí empolgando o Sampaoli, Marinho, vamos ver como é que formata o meio de campo, vamos ver se o Everton vai ter uma chance, só não sei se a gente vai ver alguma coisa, porque o Sampaoli está no modo Maxwell Smart, sabe quem era o Maxwell Smart, o produtor? Não, né? Agente 86, ele tinha o sapatofone, tinha o chinelo, mas ele tinha o sapato, alô? Falava lá com o agente 86, usar o sapatofone, está no modo espião, agente secreto, vamos ver, se pelo menos vão fazer um release, dizer quem é que jogou, quem fez gol e tal, até pedir os golzinhos para Santos TV, quem sabe para a gente analisar, ou então vai ficar secreto, como foi lá contra o São Bento, né? Muito bem, meus amigos, era isso por enquanto, dei acho que todos os recados necessários, a gente volta em edição extraordinária logo, logo, semana que vem retomamos o nosso ritmo normal, com a preparação para a volta do Campeonato Brasileiro, tá certo, meus amigos? Por enquanto era isso, peço para que os senhores que não são inscritos no canal, por gentileza, se inscrevam, ativem o sininho aí para receber as notificações, curtam o nosso vídeo, espalhem para os amigos, que o Canal 10 está aqui firme e forte, nos encontramos em breve com um novo vídeo, tá certo? Por enquanto era isso, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.